E aí galera do blog, beleza? Eu sou o Thiago mais uma vez, e hoje a gente vai te falar de uma novidade aqui que me impressionou bastante, rocha diferente, feito aqui em Mojo das Cruzes, com um cara conhecido do blog, que antes não tinha importado esse personagem, agora eu tenho, Tom Ilustre, Dr. Rodrigo Prado, e a gente tá mostrando o rocha dele, que ele tá fazendo, que é o Super Bowl, tá? A caixinha bonitinha que tu vai estar acompanhando ele, e vamos lá, o que você tem a dizer sobre o Super Bowl? E aí galera, tudo bem? Bom, o Super Bowl é um projeto antigo, que finalmente consegui colocar em prática, levou bastante tempo até chegar nesse resultado final, que eu espero que vocês gostem. Eu fiz como se fosse pra mim, porque eu via que tinha uma carência no mercado, de rocha, rocha, então eles serão feitos em dois modelos, esse aqui que nós estamos fumando no KM, é o Pup, é um rocha menor, com capacidade pra 13 gramas de fumo, e o maior que é o Bulldog, que cabe aproximadamente 17 gramas de fumo, que é a mesma capacidade do Alien da terceira geração. Ele tem um formato diferente, como vocês podem ver, ele é quadrado, com as laterais arredondadas, e ele foi feito dessa forma, pensando na facilidade de se colocar o papel alumínio, e na facilidade até do controle de calor, por ele ter quatro lados iguais. E facilita até pra vocês no momento da furação, porque vocês podem se basear pelas laterais que são retas. Então eu acho que fica mais fácil também na questão da furação. Quanto à duração, num rocha como o Pup, é um rocha que cabe 13 gramas de fumo, como eu disse, mas ele tem uma duração excelente, você consegue fumar com 3 carbões, mas se você quiser com o auxílio do abafador, você consegue fumar até com 2 carbões, por trás de economia de fumo e também de carvão, você consegue sucessões de aproximadamente 1 hora com esse rocha, então é uma boa economia de fumo e de carvão. No Bulldog, já seria o padrão do que a gente já tem hoje em dia no mercado, né? Então seria aproximadamente 17 gramas, 13 carbões, e você vai conseguir aí seções de 2 sets de carvão, com aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Então, eles vão vir em 8 cores diferentes, que oportunamente eu apresento pra vocês, e eu espero que vocês gostem, eu fiz como se fosse pra mim, deu bastante trabalho e eu queria compartilhar isso com vocês, e espero que vocês gostem, assim, porque eu fiz com o maior carinho, com a maior dedicação, e eu conto com a aprovação de vocês. Uma coisa que vale ressaltar nesse blog, desse rocha, é que ele é uma edição limitada, ele vai vir numerado aqui, são 200 peças, 100 de cada, 100 de cada tamanho, uma coisa que me chamou bastante atenção nesse rocha, quando eu vim conversar com o Rodrigo, ele falou pra mim, pô, o rocha vai ser quadrado, eu falei, putz, cara, quadrado, o que eu pensei? Eu pensei que o controle de calor dele ia ser difícil, por quê? Porque é quadrado, eu pensei que nessa quina do rocha aqui, ia ter um ponto cego de calor, o calor não entra suficiente no fundo pra poder queimar por completamente, mas, por ele ter feito essa borda arredondada aqui, assim, ó, não sei se vocês conseguem ver, cara, o controle de calor ficou praticamente igual ao de um Allen, cara, ficou muito bom mesmo, eu acho que o fluxo dele também é excelente, destrói o Allen de longe, cara, o pino dele também, uma altura boa, todos os pinos, todos os que eu vi até agora, nossa um pouco, tem uma altura boa, assim, não atrapalha de forma alguma, o, o chicamento do papel alumínio, não tem como encostar, cara, se você realmente fizer alguma coisa errada, tá, ultimamente eu vou estar fazendo o hot pack dele, pra quem tiver dúvida, vou estar mostrando, como é que se faz o hot pack dele, e é isso aí, tem as cores, essa daqui é a cor Zeus, tá, é um bege com azul, cara, pra mim é o mais lindo, isso se chama Zeus, né, isso aqui é o Afrodite, tá, os nomes são inspirados em, em deuses da, da Grécia, tá, tem o Ponceidon, Apolo, Arteza, mais pra frente, acho que vai estar postando as cores, o tamanho, mas nós estamos aqui mesmo, que a gente está vendo, isso aqui é o Budog, o Benezinho é Ponte, o que é importante pra falar também, que ele vai ser o primeiro hot, é, do mercado nacional, com selo de qualidade do blog Barguilho, é, e, eu queria dizer também, que, a minha ideia, quando eu projetei esse roche, não foi apenas que ele fosse diferente, ou que ele tivesse, uma estética, a gente sempre priorizou, a funcionalidade dele, então o fluxo dele, é bem, é, muito grande, assim, é muito bom mesmo, e, porque o que a gente tinha, no mercado nacional, a gente, na verdade, no mercado nacional, praticamente não tinha opções, de roches, pra sessões mais curtas, ou individuais, a gente só tinha, dos importados, o pico e o seven nickel, e são roches que, apesar de ter uma economia de fumo, tinham um fluxo extremamente restrito, então a minha ideia com o PUP, foi, um roche pra sessões mais curtas, individuais, é, mas com um fluxo digno, dos melhores roches nacionais, então, você vai ter economia, de carvão de fumo, mas você não vai perder no fluxo, mas que era a minha ideia, tamanho dele, tamanho bom também, não interfere na altura, em relação ao abafador, ou seja, se eu for colocar o abafador, não vai haver aquele, aquele apertamento, digamos assim, que, que o, como você está usando o alho, ele causa, que empurra os carvões para o centro, é assim, é um roche de fácil controle de calor, você não precisa ficar se esforçando muito, pra, pra ter o controle de calor exato, no fumo, não tem, não tem muito segredo, assim, o, o, o modo de capopalino também é muito simples, cara, eu até estranhei no começo, mas agora, show de bola, tá, facilita bastante, esse daqui, o, o Bulldog, ele tem, seis centímetros e meio, o Pup, ele tem cinco centímetros e meio, mas, mesmo assim, é, o controle de calor é tranquilo, como o Thiago já falou, e, você vai conseguir seções boas, assim, com bastante economia de fundo. Isso, e outra coisa, também vai, vai estar entrando no mercado, também, o Super Tongue, tá, pra bater de frente com, os pegadores gringos, qualidade excedente, chapa, a chapa dele, bem, mais resistente, que a do, do nosso Super Tongue, é o que a gente está acostumado, tá, as pontas dele, são mais finas, então, você tem um pouco, mais de controle, tá, totalmente, se ele já está entortando, aqui, você consegue também, tá, tem as duas cores, preto e branco, eu já escolhi o meu, o preto, mas, quem tiver algum arguilho branco, ou queira fazer jogo, com algum roxo, alguma coisa, o branco, também cai muito bem. A minha ideia, com o Super Tongue, e tanto quanto o Super Ball, também, foi o que? Não simplesmente, replicar uma coisa, que já existe no mercado, foi fazer, é, alguma coisa nacional, porque eu acredito, que a gente pode fazer, mas não fazer igual, e fazer inclusive melhor, então, o Super Tongue, ele é mais pesado, que o Jumbo Tongue, ele é mais preciso, é, ele não vai ter aquele problema, de enferrujar, que acontece sempre, com o Jumbo Tongue, então, assim, ele é um pegador, de bastante qualidade, e, eu sempre prezei, pela personalidade, do que eu fiz, assim, então, eu quis fazer, alguma coisa, é, diferente, sempre priorizando, a funcionalidade, então, eu espero que vocês gostem, que eu me dediquei, bastante, para fazer. o Rodrigo Prado, ele é um cara, que ele se dedica, no que ele faz, então, eu comprei, experimentei, cara, sensacional, os dois produtos, o cara super renomado, no blog, conhecido também, me ajuda bastante, quando eu entrei no blog, ele me tirou muitas dúvidas, também, puçava no blog, ficava o dia inteiro, puçando, e acho que vai a pena, as pessoas que só vêm, eu acho que, as reviews super, aprendem bastante coisa, mas, o que pega mesmo, é no blog, é discussão, só termina, quando sai alguém morto, de lá, porque, a discussão é, boa, não tem briga, não tem baixadinho, não tem nada, é super, bem controlado, e lá, a gente aprende, bastante coisa, cara, então, quem só vê review, começa, se cadastra no blog, e começa, a frequentar, bastante lá, porque tem muita coisa, interessante lá, tá? É isso aí. bom, é isso aí, deu uma câmera aqui, graças a minha, Beth, meu namorado aqui, minha câmera mãe, que me ajuda, que é uma jogadora, no caso, né, que me ajuda, meus reviews, é isso aí, só está finalizando aqui, e, é isso aí, vou estar postando na outra semana, na próxima, eu, o Rafael, e a gente se vê por aí, tá bom? Galera, até a próxima. Valeu.